Música Programa SESC Mesa Brasil atua diariamente na coleta de alimentos de empresas doadoras que são distribuídos para instituições sociais, atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade como explica a nutricionista do Mesa Brasil em Campinas Nós realizamos a coleta de alimentos que não tem valor comercial, mas estão próprios para consumo e distribuímos para instituições carentes Em comemoração aos 30 anos do programa, até o mês de setembro o SESC Campinas disponibiliza pontos de arrecadação de alimentos para que a população possa contribuir com essa rede de solidariedade Nós temos em Campinas dois pontos de coleta na unidade e no galpão As pessoas podem trazer alimentos não perecíveis para contribuir com a campanha e estaremos arrecadando até dia 30 de setembro O galpão e a unidade do SESC Campinas ficam na rua Dom José I, no bairro Bonfim Também haverá outros pontos de coleta em supermercados parceiros do programa Ao todo serão 15 pontos As doações poderão ser realizadas durante o horário de funcionamento de cada ponto comercial Além de alimentos, também podem ser doados produtos de limpeza e higiene pessoal embalagens descartáveis, serviços de transporte, trabalho voluntário em atividades operacionais e educativas recursos financeiros e outros serviços Em 2023, o SESC Campinas foi responsável pela arrecadação e destinação de mais de 300 toneladas de alimentos Somente no primeiro semestre de 2024, a unidade já soma 177 toneladas de alimentos distribuídos Nós temos atualmente atendendo 37 mil pessoas com esses alimentos doados que são instituições da região de Campinas, Hortolândia e Valinhos Nós temos como parceiros 43 empresas doadoras E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto